Olá, meu amigo e minha amiga. A nossa leitura e estudo de hoje é o Salmo 124. Eu quero ler com você os versos 7 e 8. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu seu laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O resumo deste capítulo pode ser colocado da seguinte forma. Deus tem o poder para nos proteger, para nos resgatar de qualquer tipo de perigo, de qualquer situação ruim. Ao ler este Salmo, eu aprendi isto. Se não fosse a mão de Deus, nós não obteríamos a vitória sobre o pecado. A leitura deste Salmo, amigos, é importante porque em nossa vida realmente precisamos de um Pai que nos garanta vitória, que nos garanta uma vida de vitória diante do pecado, diante das situações ruins pelas quais nós passamos. Precisamos de um Pai que seja capaz de nos proteger de todos os perigos da vida. Você precisa de um Pai assim, não precisa? Eu também preciso. Pois é, o nosso Pai Celestial é esse tipo de Pai, presente, bondoso e poderoso. Oremos. Obrigado, querido Deus, porque o Senhor é o nosso Pai, que nunca morre e que está sempre presente, pronto a nos ajudar. Queremos ter a sua companhia neste dia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.